O grau de possibilidade de asas, deitor, é bem, bem baixo, com o ombro. Estou com ele, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a perna de um jeito, onde ele não entra, se ele estiver atuberado, ele ainda acerta a perna de mim, fraca, mas acerta. Se eu faço isso, acabei, colo na cabeça, no puto do meu bordeiro, bate agora. Eu não tenho como bater mais. A perna está muito longe, eu não posso entrar aqui. Sempre aqui, você pode ir a qualquer lugar de nós, tem muita potência em nós, eu não preciso espaço para bater aqui. O que eu posso fazer no puto do meu bordeiro? Com esse meio de domínio, de anatomia, dessa própria energia anterior. O que eu posso fazer no puto do meu bordeiro? Fico com ele aqui, caio com ele, abaixo com ele aqui, bati, entrei junto então, desconto, trago o glasso dele, tá aqui. Vem da borda. O grau de possibilidade de retrasas, deitou, é bem, bem baixo, colo. Estou com ele, desconto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a perna de um jeito, onde ele não entra, para ser atuberada aqui, ele acerta a putuberada em mim, fraca, mas acerta. Se eu faço isso, acabei, colo na cabeça, no puto do meu bordeiro, bate agora. Eu não tenho como bater mais, bater, ele está muito longe, eu não posso entrar aqui. Sempre aqui, ele pode ir a qualquer lugar de nós, tem muita potência em mim, eu não preciso espaço para bater aqui. O que eu posso fazer no puto do meu bordeiro? O que eu posso fazer no puto do meu bordeiro? Conhecimento de domínio, de anatomia e da sua própria energia interior. O que eu posso fazer no puto do meu bordeiro? Fico com ele aqui, caio com ele, abaixo com ele aqui, bati, entrei junto então, desconto, trago o glasso dele, tá aqui. Vem da borda. Fico com ele aqui. Vem da borda. 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 Obrigado.